Olá, ó, eu tô gravando aqui o vídeo pra explicar a soma e a subtração de ângulo usando régua e compasso. Eu tô sem régua aqui, mas acho que dá pra você, vai dar pra entender. Então, eu tenho aqui o meu ângulo, esse aqui é o ângulo 1 e aqui é o ângulo 2. Eu vou pegar esse ângulo 1 e vou somar aqui no ângulo 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos pegar uma abertura aqui do compasso na régua, tá? Vamos supor que eu tô sem a régua, mas vamos supor que isso aqui é 2 cm. Então, você vai lá na régua, mede 2 cm de abertura e aí você vai aqui no ângulo 1, faz um arco. No outro ângulo, com a mesma medida de abertura, você também vai fazer um arco. Tá? É, ainda com o passar do lugar. Bem, depois que a gente faz um arco nos dois ângulos, onde tem a mesma medida aqui, né, o raio, a mesma medida, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir, eu quero somar esse ângulo no ângulo 2. Então, eu vou medir aqui a abertura, ó, do arco. Depois que eu medir a abertura do arco, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, você vai observar, que o arco, ele tocou aqui, ó, na reta do outro ângulo onde eu vou somar, tá vendo? Então, eu vou posicionar o meu compasso aqui, né, com essa medida aqui da abertura do ângulo. Vou posicionar o meu compasso aqui e vou fazer... Saí um pouquinho fora, deixa eu conferir de novo se não tá errado. E vou fazer o meu arco. Fiz o arco, você vai ver que tem o outro pontinho comum aqui desses dois arcos. Esse pontinho comum aqui desses dois arcos é onde você vai traçar a reta, vou fazer até de outra cor, vai traçar a reta, e você vai ver que tem aqui, é esse ângulo aqui, é esse que você somou aqui, tá? E a subtração, como que vai ser a subtração, então? Mesma coisa, vou fazer o ângulo aqui nesse cantinho, vou fazer dois ângulos. Então, eu tenho esse primeiro ângulo aqui, vou fazer as mesmas marcações. E um outro ângulo maior aqui. Nossa, mas estamos botando... Aqui que eu quero fazer, eu quero fazer a subtração. Vou pegar a medida desse ângulo e vou subtrair desse ângulo. O que que eu faço? Mesma coisa. Pego o meu compasso, coloco na régua, eu determino uma medida, dois centímetros, três. Determinei a medida? Faço um arco... Aqui, no outro também. Eita, meu compasso tá andando aqui. Fiz o arco, o que que eu vou fazer agora? Eu vou medir o espaçamento aqui desse ângulo, da medida do arco, ó. Medir, o que que eu faço agora? Você vai ver que aqui, aonde eu vou tirar a medida desse ângulo desse, você vai ver que tem um pontinho comum aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Então, eu vou medir aqui a abertura, pego o meu compasso aqui, ó, e faço um arco. Você vai ver que aqui dentro vai ter um ponto em comum. Esse ponto em comum é onde você vai traçar a reta, que vai ser a medida do ângulo restante. Essa medida aqui desse ângulo, é desse ângulo aqui que você tirou. Então, restou essa medida aqui desse ângulo. Eu espero que tenha dado pra entender. E aí Obrigado.